E beleza, eu sou o Alex de Viva e mais um vídeo Sabe galera, eu tô aqui trazendo... É... Mais um vídeo E dessa vez eu vou ensinar pra vocês E o coisa tá... tá cozinhando Dessa vez eu vou ensinar pra vocês como fazer Um mundo de TNT, beleza? Todo mundo de TNT Cês vão aqui em Criar Mundo More World Options Options Aqui no... Cê botar super plano Customizar Aqui E aqui nessa barra Cês vão botar o código que tá na descrição do vídeo Só copiar e colar, beleza? E botar aqui Oh yeah E vão em Criar Mundo Ó, eu vou dizer uma coisa O meu vai coisar tudo Vai ficar tudo coisado, vai Mas beleza Segunda história... Caralho Ah... Ah... Pronto Então... É... Então cês... Se eu explodir isso aqui no meu computador vai pegar fogo, tá ligado? Mas beleza É... É... Cabuloso Ó... Vai coisar tudo, relaxa Ó... Vou pegar aquela tocha de redstone E... Ou... Oh yeah... Vai... Então... Queimar com isso UUUUUUUUUAAAUUUH Vai, sobe, 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 sobe E vai, vai foder o bagulho tudo, vai coisar Vai, tô com medo até de ter saído, ó, coisou, haha Tô com medo até de ter saído do jogo, haha Uh, haha Tá tudo coisado, haha Mas é só isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aí que ajuda bastante No vídeo, divulgue pra seus amigos, divulgue no Facebook Divulga na rede YouTube E comente aí, que é importante pra caralho O seu comentário, beleza? E like, favorito, comente que eu só achei o vídeo E até a próxima Vamos coisar aqui, falou